Clap! E vamos lá, gente, já amei aqui na frente, super colorido, e eu vou dar uma olhadinha aqui na loja inteira, olha isso, tem até slime, amei! Olha esses lápis, gente, que fofinho, já vou começar comprando, e o cartão da minha mãe que lute, né? Ai, gente, eu adoro coisas coloridas, então eu vou levar uma bolsa dessa, vou levar uma borracha que eu vi aqui atrás. Olha, tem até as vasilhinhas de água, vou levar essa daqui, e vou levar também um lápis desse aqui de patinha, que eu achei muito fofinho. Não sei se eu levo a caixa inteira de marcador, gente, acho que eu vou levar só dois, e um rosa, e um amarelo também. Ah, vou pegar um verde também, pra o bichinho não ficar solitário, né? Nessa parte aqui tá de promoção, você leva três e paga o preço de dois. Então eu peguei mais do que isso, então, aqui tem uma tabuada, vou pegar essas réguas coloridas, porque eu adoro tudo, colorido. Vou pegar esse livro aqui, gente, que ele é maravilhoso, e eu preciso estudar por ele. Peguei uma calculadora também, e agora é hora de escolher o notebook, tem esse rosa, tem esse colorido. Eu tô em dúvida, não sei qual vou pegar, acho que eu vou ficar com rosa ou com esse colorido. Eu tô pensando, daqui a pouco eu resolvo e pego. Tem esse também, ele é muito bonito, o fundo, ó, com algumas listrinhas. Deixa eu pôr aqui. E a bolsa eu já peguei, mas eu vou pegar outra bolsa reserva, porque sempre acontece alguma coisa na escola, e aí a gente fica sem bolsa. Tem aqui uns brinquedinhos de estresse, acho que tá no lugar errado, que eu vi que fica ali na frente. Vou deixar o meu carrinho aqui, e vou aqui dar uma conferida. Ai, gente, vou pegar uma lancheira, vou pegar essa roxinha aqui. Vou levar duas máscaras, porque eu tô sem, como vocês podem ver. Vou levar um caderno, durex vai ser rosa, né? Ai, gente, esse estojo já vem cheio de marcadores, vou levar. Vou levar dois brinquedinhos de estresse, dois pop-it, um pra mim e um pra minha amiga. Deixa eu ver, por aqui acho que só. Vou pegar alguns chicletes, vou pegar uma canetinha dessa, uma régua dessa. Eu não sei se eu pego outra lancheira, vou pegar essa roxinha, porque tem dia que a gente não tá afim de ir com a mesma lancheira, né? Deixa eu ver o que eu vou pegar mais. Ah, falta um notebook. Eu acho que eu vou ficar com esse. Ah, eu não sei, eu posso pegar os dois, né, gente? O bom de ser rico é que você pode comprar tudo. Então, eu vou pegar esse rosa, e também vou levar esse daqui, que nem quer entrar dentro do carrinho. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui dentro do carrinho. Não entra, gente, o carrinho tá cheio. E agora eu vou ter que ir lá na frente e levar, e depois ir buscar. Não entra de nenhum jeito. Então, eu vou levar aqui o carrinho. Prontinho, gente. Peguei outro carrinho puro, já coloquei meus dois notebook aqui dentro. Vou pegar mais um lapinho desse aqui, vou pegar um mouse, que eu tô sem. E vou pegar uma régua, que eu vi ali. Ó, vou pegar esse daqui verdinho. O slime eu não sei, gente, se eu vou pegar. Tá? Acho que vou pegar só um potinho, uma unidade. Não tô afim de pegar muito slime. Ah, pegar tenaz. Ah, vou pegar esse livro aqui, ele é ótimo. Deixa eu ver. Eu não sei se eu pego essa vaselinha. Ah, vou pegar tudo. Vou pegar uma borracha. Ah, esse aqui é pra usar no tablet. Eu não peguei tablet. Deixa eu ver. Eu vou comprar um tablet também. Eu vi aqui alguns. Eu não vi o do sapinho, gente, que tem a caneta. Aqui, vou comprar esse do sapinho. E acho que só. Já devo ter gastado uns dois mil reais. E meu cartão, eu nem sei onde tá mais. Já joguei dentro do... Ah, vou pegar umas folhas dessa, porque sempre precisa, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma agonia desse carrinho, que ele fica assim, atravessado. Gente, dois carrinhos, cheio de coisas. E vamos ver quanto vai dar. Deixa eu pegar aqui o meu cartão. Coloca esse pop-it aqui. Então, moça. Pode passar os meus materiais. Claro. Deixa eu dar uma olhadinha. Mil e quinhentos reais, mas... setecentos e cinquenta. Deu dois mil duzentos e cinquenta. Prontinho. Obrigada. Eu vou passar o meu cartão. Crédito ou débito? Débito. Prontinho. Foi aceito. Você vai querer embalar pra viagem? Sim. Porque no carrinho vai ficar muito complicado pra levar. Tá bom. Eu vou embalar pra você, então. Deixa eu colocar aqui. Um momentinho. Vamos ver se eu consigo embalar isso aqui, gente. Não dá. Pra embalar o carrinho. Então, eu vou ter que levar assim mesmo. Vai ser o jeito. Eu vou ter que chamar um Uber pra me buscar. Deixa eu colocar meu cartão aqui. E foi isso, gente. Fiz minhas compras de volta às aulas. E vou levar todas até o carro. Tchau, meninas. Obrigada. Tchauzinho. Volte sempre. Volto sempre. E agora, olha o tanto de coisa. Vocês querem que eu mostre tudo em casa? Eu não sei. Se eu vou fazer um vídeo mostrando. Talvez sim. Talvez não. Vou ver. E depois eu falo aqui. Dou a resposta pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo. Deixem nos comentários se vocês gostaram das minhas compras ou não. Beijos. E se vocês já compraram o material de vocês. Tchauzinho. Um beijo. Deixem nos comentários.